Pessoal, antes de começar, eu quero convidar vocês para participarem da Bitconf, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 com vários palestrantes. E vai ser muito legal para fazer um network e conhecer informações dos bastidores. O primeiro link da descrição vai ser sobre esse evento, então corre lá para dar uma conferida. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, começou a seguir Cyber Satoshi Nakamoto, o fundador da Dogecoin, no Twitter. Embora a plataforma não exiba a data, estima-se que isso ocorreu na sexta-feira. Curiosamente, Bezos não possui nenhuma ligação com a Doge ou seu criador, assim como a Amazon nunca revelou planos em aceitar criptomoedas em seus negócios. Sustentando isso há três semanas, o atual CEO da empresa afirmou que a Amazon não implementará criptomoedas tão cedo. Recentemente, até mesmo um dos maiores ex-apoiadores do Bitcoin, Roger Ver, afirmou que Doge é melhor que o próprio BTC. Será que a criptomoeda meme será a maior concorrente do Bitcoin no futuro? Apoiadores não faltam e Bezos pode ser o próximo. Atualmente, Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, atrás apenas do CEO da Tesla, Elon Musk. Além dessa disputa, vale lembrar, enquanto Musk fundou a SpaceX, Bezos criou a Blue Origin, também focada em naves e voos espaciais, e que ambos competem por contratos bilionários com o governo americano. Musk é conhecido como ser um grande apoiador da Dogecoin e, por conta disso, diversas vezes interage com os tweets de Billy Marcos, o nome real do cyber Satoshi Nakamoto. Portanto, é possível que Bezos tenha encontrado o fundador da Dogecoin através de Musk. Apesar de ter cerca de 4 milhões de seguidores no Twitter, Jeff Bezos segue apenas 74 contas. Além de diversas empresas ligadas à Amazon, o bilionário segue outros empresários de sucesso, menos Elon Musk e, dessa forma, o fundador da Doge é um ponto fora da curva. Talvez Bezos tenha seguido o cyber Satoshi no Twitter sem querer enquanto espionava a conta de Elon Musk, não sabemos. Entretanto, a comunidade da Doge ficou animada e também surpresa com o acontecimento, dando origem a imagens engraçadas. E, por fim, esperar que a Amazon implemente pagamentos com Dogecoin requer muito otimismo e, de qualquer forma, é interessante saber que o segundo homem mais rico do mundo também está de olho nas criptomoedas e outros milhões que também seguem o fundador da Doge. E, bom, pessoal, tudo isso não passa de uma especulação, mas existe sim a possibilidade do Bezos seguir o caminho do Musk, que fez uma grana violenta em 2020 e 2021. Inclusive, em alguns meses, o lucro dele foi maior até mesmo que da própria Tesla. Ou seja, ele teve mais lucro em pouco tempo manipulando o mercado de criptomoedas do que em empresas que ele já tinha há anos. Então, o Jeff Bezos pode se utilizar da influência, afinal ele é famoso e tem status, e do poder financeiro para manipular esse mercado e tirar mais dinheiro.